Música A gente vem bem competitivo desde Santa Cruz do Sul, agora também, ontem nosso carro era bem competitivo, na classificatória a gente foi primeiro, primeiro e segundo, a gente perdeu por 3 centésimos para o Cesar Ramos. O ritmo de corrida deles, dele, dos ontem, era muito forte ontem, mas a gente conseguiu aí dar uma melhorada no carro, na parte aérea, que a gente pode fazer isso na classificatória, entre o Q2 e o Q3 a gente acabou colocando um pouco mais de aérea no carro, ajudou bastante nas aproximações, eu acho que foi ali que a gente realmente conseguiu a pole, agradecer a equipe pelo fantástico carro que eu estou tendo aí no final de semana, mas é uma coisa que eu gosto bastante aí, a equipe sempre teve bons resultados, é só olhar o próprio Zonta e Bruno também estando aí no Q3. Música Música